Governo de Minas e Vivo apresentam Conexão Barbacena De 14 a 16 de novembro, mais de 20 atrações imperdíveis na estação ferroviária Transmissor Nespir Pussy Fuzile Tiago Delegado Vitrolas E muito mais Ingressos à venda Incentivo Lei Estadual de Incentivo à Cultura E Governo de Minas Conexão Juntos Somos Música Juntos Somos Música